Chegou a vez da gente conversar com ela novamente. Simoni Oliveira traz aí um resumo dos principais acontecimentos, destaques aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Oi Simoni, bom dia! Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias desta sexta-feira. Em Divinópolis, um homem de 27 anos foi morto a tiros. A motivação do crime não foi informada. Familiares disseram à polícia que o rapaz saiu de casa por volta das duas horas da madrugada. Por volta das seis horas, o pai dele o encontrou morto próximo à Praça do Cruzeiro. O rapaz chegou a ser levado para o hospital, porém já estava sem vida. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo. Ele tinha passagens por desobediência, dano, uso e consumo de drogas, ameaça, desacato e tráfico de drogas. Ninguém foi preso até o momento. Em Martinho Campo, um motorista de 62 anos foi socorrido após o caminhão que ele dirigia tombar na rodovia MG 164. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista, que estava consciente, disse ter perdido o controle direcional do veículo que saiu da pista e tombou. O motorista foi levado de helicóptero do suporte aéreo avançado de vida para um campo em bom despacho. No local, a unidade de suporte básico já aguardava para concluir o trajeto até a Santa Casa. Em Carmópolis de Minas, uma carreta dos Correios caiu em um barranco de 50 metros na rodovia Fernão Dias. Segundo os bombeiros, o motorista foi encontrado preso às ferragens com ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. A causa do acidente não foi divulgada. Em Formiga, um acidente na rodovia MG 050 deixou uma pessoa gravemente ferida. A polícia militar rodoviária informou que o motorista de um caminhão de 41 anos parou o veículo no acostamento e, ao entrar num bairro, foi atingido na lateral por uma moto conduzida por um homem de 46 anos. Com o impacto, o homem teve ferimentos graves. A perícia da polícia civil foi acionada para investigar as causas do acidente. Em Arcos, bombeiros capturaram uma cobra de boia na roda de um fusca que estava estacionado na garagem de uma casa no bairro Floresta. A solicitante contou que a cobra apareceu na garagem e acabou escondendo no carro. Ela acredita que a cobra tenha sido atraída pelas galinhas mantidas no quintal da casa. Utilizando técnicas especializadas e adequadas, a equipe conseguiu capturar a cobra de forma segura e sem causar danos ao animal. Em seguida, a serpente foi acondicionada em uma caixa e solta em seu habitat. Em Passos, a polícia civil encontrou 20 cédulas falsas de 200 reais. Os agentes encontraram o material durante o mandado de busca e apreensão. No local, os policiais também apreenderam dinheiro, cartões bancários e um caderno de anotações. O endereço já possui antecedentes criminais. Segundo a polícia civil, as notas falsas eram repassadas nos estabelecimentos comerciais de Passos. O suspeito, alvo da investigação, não estava no local. A polícia segue com a investigação. Em Itaú de Minas, na rodovia MG 050, um homem foi preso pela polícia militar rodoviária. Ele transportava no porta-malas do veículo dois galos de briga. O condutor foi abordado durante uma fiscalização. Os policiais não encontraram nenhuma infração, mas ouviram barulho dos galos. Ao ser questionado sobre o barulho, o condutor disse que tinha dois galos de briga no porta-malas do veículo. Ele transportava as aves de Franca para Passos. O homem foi preso por maus tratos e conduzido à polícia de meio ambiente. Desejando um excelente final de semana a todos, Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.